Tem medo de comer carboidrato? Todo mundo ficou com medo de comer carboidrato, né? Ah, mas carboidrato engorda, mais isso, mais aquilo. Muita calma nessa hora. Hoje, queridíssima nutricionista Alexandra Sarrarovic está com a gente. Tudo bem, Carol? Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Pra gente tirar aí, tem alguns mitos envolvendo os carboidratos, mas pra gente saber a hora certa de ingeri-los, né, Ale? Pra quem pratica atividade física, carboidrato é fundamental. É importante. Pra quem não pratica também. Também. Se bem, Carol, que hoje tá vindo uma tendência muito forte da diminuição de carboidrato, ok? Dependendo da pessoa, dependendo da atividade física, tem que sim fazer uma diminuição. Só que se você tem uma atividade física, que a gente chama de endurance, ou que tem um gasto energético muito grande, tem que consumir carboidrato. Não é que se você tirar o carboidrato e utilizar a gordura como fonte de energia, não dá certo. Dá certo também, desde que o seu corpo esteja ceto-adaptado, ou seja, utilizando gordura como fonte de energia. Mas isso é uma outra estratégia, uma outra conversa, uma outra pauta. Hoje nós estamos, vamos falar do carboidrato. Podemos até um dia falar, então, da gordura como fonte de energia, que vocês já ouviram aqui no programa, a gente já citou a dieta cetogênica algumas vezes, pode ser uma estratégia para alguns pacientes, mas é o que a gente sempre diz, e eu acho que vocês dizem isso muito bem. Para cada pessoa, tal dieta vai funcionar, não é tudo que funciona para todo mundo. E a nutrição está aí para isso, né, Carol? Para a gente buscar estratégias diferentes para atender diversos tipos de problemas, de situação, de patologia, emagrecimento, performance. E cada um tem a sua linha de trabalho, né? E a sua indicação. Então, vamos começar com esse grupo aqui que vocês foram colocando em grupos, né? A gente tem um grupo bonitão aqui, que é esse que o Carica está mostrando. Então, tem pão integral, tem algumas frutas e tem tubérculos e arroz integral. O que acontece com esse grupo aqui? Esse grupo é considerado os alimentos de baixo índice glicêmico. Por que a gente tem que ter alimentos de baixo índice glicêmico antes da atividade física? Para a gente ter uma energia constante. Não ter os chamados picos de insulina e vinha a hipoglicemia depois. Porque o que acontece? Se a gente consome carboidrato de alto índice glicêmico uma hora antes, a gente pode ter uma hipoglicemia no meio da atividade física. Então, o ideal é consumir carboidratos de baixo índice glicêmico uma hora antes. De 40 a 1 hora antes. Caso você vá fazer uma atividade física, que eu não recomendo, 30 minutos antes, aí você utiliza um carboidrato de alto índice glicêmico. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. As frutas são tão gostosas e eu acho que as pessoas utilizam muito mal. Sim. Por quê? Ah, você comeu carboidrato, vai lá e pega o pão. Toda hora pega o pão, toda hora pega o pão. O pão está aqui, ele pode ser uma fonte. Mas você acredita que hoje, se a gente buscar aí essa fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico em frutas e legumes, a gente pode ter um efeito ainda melhor? Pode, sim, pode. E se a gente também misturar os tipos de carboidrato. Tá. Entendeu? De repente pegar uma fruta que tem um índice glicêmico um pouquinho maior, misturar com um pão integral. Ou aquela dica do biscoitinho de arroz integral, junto com uma geleia também, para dar uma mesclada aí no índice glicêmico do carboidrato, é uma estratégia importante, interessante. Agora, a quantidade, Ale, também é muito importante. Dependendo do objetivo desta pessoa de emagrecimento, ou de ganhar massa muscular, ou apenas de manter, né, ou performance, cada um vai ter uma quantidade. Sim. Como que você diria, então, vamos colocar uma quantidade, que seria uma quantidade para uma pessoa até sedentária, que não pratica atividade física durante o dia dela. Olha, quantas porções desse carboidrato ela pode comer? Olha, até cinco porções. Tá. Mas quando a gente fala porção, quanto que é essa? Pode ser, olha, vamos supor, antes da atividade física, dependendo do objetivo da pessoa, uma fatia de pão, por exemplo, com uma fatia de queijo branco. Mas se ela não pratica atividade, ela está sedentária. Ah, tá, se ela não pratica. É. Tem que diminuir um pouquinho? Tem que diminuir. A gente hoje fala até 30% do total de carboidratos dentro da dieta. Tá. Mas isso vai depender, fica um pouco vago falar, não pratica atividade física, mas o que ela faz durante o dia dela? De repente ela não pratica atividade física, mas é uma pessoa que trabalha em casa. E aí faz bastante exercício. E a gente sabe que trabalho doméstico não é fácil. Não é, gasta muita calorinha, muita energia. Mas não como de um atleta, por exemplo. Tá. Hoje, a Sociedade Brasileira de Nutrição Esportiva, ela preconiza que uma atividade física de alta performance, ou um atleta, tem que consumir de 60% até 70% de carboidrato da dieta. Isso é mais que a metade. Então é muito carboidrato. Mas escolher bons carboidratos. Sim, às vezes a gente fica preso muito na batata doce, né? E a gente tem uma variedade de carboidrato, que não precisa ser só a batata doce de baixo índice glicêmico, como a batata Iacon também, indicada para diabéticos. Ela é maravilhosa, né? Maravilhosa. Baixo índice glicêmico, não vai ter pico de insulina. O inhame, cará. O inhame, cará também. Tá. Então a gente não precisa ficar só preso na batata doce. Então, gente, aí muito legais as imagens para vocês visualizarem bem, né? Quando a gente está falando de baixo índice glicêmico. Aí a gente vai para um grupo, que é o grupo aqui, ó, desta parte, que tem barrinha, barrinha com chocolate, acho que aquilo ali é bananinha. Bananinha, passa. Tem até bisnaguinha aqui. Ale, por que você trouxe esse grupo? Por que eu trouxe esse grupo de carboidratos? Esses carboidratos, eles são considerados de médio a alto índice glicêmico. Então vamos imaginar que esteja uma pessoa numa prova de corrida, por exemplo, ou de ciclismo. O que acontece? Essa prova provavelmente pode durar mais de uma hora. Sim. Mais de uma hora você depletou, depletou chama a palavra. Olha que legal. Depletou o seu estoque de carboidrato, de glicogênio, glicogênio carboidrato, tanto hepático quanto muscular. Então você precisa de uma fonte rápida de glicose. Senão você pode desmaiar. Pode desmaiar e sua performance, seu rendimento cai. Entendi. Eu imagino o maratonista ali, que precisa estar lá no final da prova. Exatamente. Então vamos dizer o seguinte, para quem está assistindo a gente. No público em geral, então, que talvez não participe dessas maratonas, mas apesar que hoje tem tanta gente que está fazendo maratona, está tão legal. Lembrando que tem uma agora, dia 9 de julho, né? É, vai ter ciclismo, né? Gente, prestem atenção nos seus estoques de carboidrato. Dia 9 de julho, todo mundo nas ruas para a gente prestigiar esse evento, hein? Tem que entrar no site, eu acho que está até no site da Gazeta, já está contando tudo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, já que a gente está colocando, então, para um grupo de pessoas que realiza uma atividade intensa e extensa, a gente pode correr risco. Já então, pessoas que não vão realizar essa atividade, isto aqui vai engordar. Não precisa, não tem a mínima necessidade de você consumir essa refeição no meio do outro treino. Se você não vai ter um super treino. É, essa refeição, ela só entra após uma hora, uma hora e quinze de atividade física intensa, tá? Que muitas vezes não é. Ou de determinados tipos de esporte, enfim. Tá, mas tem que passar de uma hora. Vamos então para pontos importantes da nossa mesa? Tapioca e água de coco. Podemos ingerir à vontade esses elementos? Então, água de coco não pode ser ingerido à vontade, porque ela tem bastante carboidrato, embora seja um carboidrato ótimo para quem faz atividade física. Porque, além disso, ela repõe os eletrólitos perdidos na atividade física, principalmente só de potássio. Que a gente tem que repor. Tem que repor. E está aí responsável também para contração muscular, para batimento cardíaco, para uma série de situações no organismo. Então, ela no meio de uma atividade física, bom, após, também. Certo, mas no dia que você não vai praticar atividade física, cuidado. Cuidado, cuidado. Tem que ter uma restrição, porque é um carboidrato. Um copo. Um coco deve ter aproximadamente uns 250 ml. Isso. Então, um copo. Então, ó, coco é tudo de bom, mas vamos ser inteligentes na escolha de quando tomar água de coco. E a nossa tapioca, que está num grupo tão legal, tem uva, tem melancia, tem torradinhas, tem um monte de coisa aqui. Esse grupo é o grupo dos carboidratos de alto índice glicêmico. Ai, cuidado. Que é aqueles que são bacanas para você ingerir após atividade física. Ah, é. Da mesma forma, Carol, que o carboidrato, ele tem uma quantidade de insulina alta, esses de alto índice glicêmico, ele ajuda no quê? No anabolismo. Então, a mesma forma que a insulina, porque você vai ter liberação de insulina, ela bloqueia as células adiposas de emagrecerem, ela também faz o contrário. Ela ajuda no anabolismo, de crescimento muscular, de recuperação muscular. Entendi. E nesse caso, quando você fez aí um exercício de uma musculação bem feita, você tem que repor com o carboidrato de alto índice glicêmico. Uma corrida também, um ciclismo, por exemplo, que você vai daí ter que repor também o glicogênio muscular. E o carboidrato de alto índice glicêmico, para você aguentar para o seu próximo treino. Nossa, isso é muito interessante. Então, assim, depois da atividade física, tem que ter proteína, tem, mas tem que ter carboidrato. Agora, um ponto. Vamos supor que é uma pessoa que queira emagrecer. Aí, não é necessário colocar essa quantidade de carboidrato após atividade física. Aí, a gente entra só com uma proteína. Aí, a gente tira. Tira. Então, eu ia dizer isso. E o mais, assim, gente, acho que a gente tem que ser inteligente em tudo. A gente não pode estabelecer as quantidades aqui no ar, porque somos todos. Não dá, não dá, né? Não dá. É por isso que os nutricionistas fazem esse trabalho de maneira maravilhosa, contando aí gramas de carboidrato, gramas de proteína, para fazerem cardápios incríveis. Exatamente. Né? Que cabem a cada um. Para quem precisa. Então, essa dica é maravilhosa. Após atividade física intensa, muita musculação, não quer perder peso, mas quer manter essa massa muscular e tal. Isso. Alto índice glicêmico na quantidade certa que a sua nutricionista vai passar para você. Isso mesmo. Quer perder peso? Dá uma seguradinha nesse carboidrato e só proteína. Exatamente. Tá aí. Só posso agradecer mais uma vez, queridíssima Alexandra Sarrarovski, nutricionista clínica e esportiva. Por isso que a gente abordou esse assunto ligado à atividade física. O telefone dela tá aí na tela, gente. 5666-1151, 5666-1151 e o Insta, arroba alepronutri, tudo junto, arroba alepronutri. Você já encontra todo o seu trabalho. Posso mandar um beijo? Muitos. Lá para a Barcelona, que o pessoal tá assistindo. Mentira, eu adoro, eu tô arrepiado. É Barcelona. Pela internet, tá super ótima a transmissão. Que legal. Beijão para vocês. Beijo para todo mundo, então. E, Ale, obrigada sempre. Eu que agradeço, Carol.